eu acho que essa do Senna ela se encaixa um pouco com a do Nelsinho, porque o Senna reclama, ele tinha feito a pole, ele reclama de ter que largar do lado sujo da pista, enquanto o Prost, que seria o segundo, largaria na parte limpa tem toda a questão dele reclamar no briefing e tal, e aí quando os comissários falam assim, não, a gente vai manter o pole no lado sujo e o segundo colocado no lado limpo, eu tenho certeza que ali o Senna já tinha isso em mente até porque ele sabia que o Prost assumiria a liderança eu vejo essa do Senna um pouco como a do Nelsinho, por ser uma coisa premeditada talvez ele não tenha contado isso pra McLaren, não tenha confidenciado isso pro Ron Dennis, até porque o Ron Dennis comeria o fígado dele se ele falasse mas, eu acho que a semelhança aqui foi uma coisa premeditada, ele já se aproveitando de uma coisa que era injusta mesmo os comissários foram injustos com o Ayrton ele aproveitou e bolou isso na cabeça dele, falou se o Prost chegar na primeira curva eu vou meter o carro nele sem dó agora, como você falou, não dá pra passar pano foi totalmente de propósito não vou dizer esse tema, mas foi na maldade ele foi pra bater mesmo no Prost sem qualquer consciência e aí, assim, se alguém quer passar pano pra esse do Senna, não pode passar, por exemplo pano pro Schumacher contra o Rio em 94 então, você tem que parar pra pensar se você acha que um é proposital e o outro, não tá errado mas, esse do Senna foi totalmente premeditado foi totalmente bolado ali falou, ah tô bravo tô pistola mesmo vou meter o carro nesse francês aí que eu não gosto mesmo deu certo foi campeão por exemplo não 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma